Eu sou Luciano Almeida, estou vereador, completando o quarto ano de vereança, finalizando o primeiro mandato, sou administrador de empresas, tenho habilitação em gestão de pessoas. Minha história se confunde, história política com história de vida, eu sempre, desde novinho, eu sempre tive essa inclinação para a política, e eu vejo na política esse agente de transformação na vida das pessoas. Eu sempre quis estar na política, eu sempre quis fazer parte dela de forma, ocupando um mandato, para que eu pudesse usar meu mandato para melhorar e dar qualidade de vida às pessoas. Política é a arte de servir, e eu procuro não ser contaminado pela politicagem, de botar meus interesses na frente do interesse do coletivo, do que é que a população quer. Então eu sempre disse, entre o governo e o povo, eu sou o povo, e eu tenho exercitado e eu tenho feito sempre essa opção. Nasci e me criei aqui, minha família materna, paterna, é radicada aqui na cidade, eu tenho um número grande de familiares, de amigos. Eu quero ver uma cidade próspera, uma cidade que ofereça uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, que tenha geração de renda e emprego, que possa oportunizar para os jovens ensino gratuito, profissionalizante de qualidade. Então a Lagoinha é uma cidade de possibilidades, que oferta diversas possibilidades de crescimento, de que aqui você possa criar sua família, você possa se estabelecer. Eu acredito que eu represento a população porque eu estou atento às necessidades da população. Para mim, o maior papel do vereador é ser o agente fiscalizador, ver esses recursos que estão sendo destinados para determinada obra, para compra de equipamentos ou de medicamentos, se realmente está sendo comprado e se está chegando no destino final. Então eu represento e eu me sinto representante de fato da população porque eu estou atento a essas demandas. Eu gostaria de renovar o nosso mandato para dar continuidade a todo o trabalho que vem sendo feito ao longo desses quatro anos, na área de inclusão, na área de mobilidade, na área de educação, na proteção dos animais e continuar sendo a vez e a voz do povo na Câmara de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto